Talvez nada nesse mundo aconteça por acidente, tudo acontece por uma razão e o nosso destino vai lentamente ganhando forma. Esta é a frase dita por Silvers Rayleigh, conhecido como o Rei das Trevas, braço direito do Rei dos Piratas Gold Roger, inimigo do governo mundial e tutor de Monkey D. Luffy. Quem ele era? Quais seus poderes? O quão poderoso ele poderia ser e principalmente porque a sua alcunha de Rei das Trevas? Você sabe tudo sobre esse personagem? Conheceria que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou andar com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero todos muito bem. Continuando nossa saga de vídeos, a história dos personagens, eu fiz uma votação sobre quem seria o próximo e a maioria votou por continuar e fecharem a tripulação de Gold Roger. Logicamente que isso envolve falar de Silvers Rayleigh, Shanks e Buggy, então fica mais fácil, depois vamos para uma outra tripulação ou quem sabe os Almirantes. Só lembrando que se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu já fiz o vídeo contando a história do Roger, dá um confere, vou deixar o link aqui no card. E aproveita para se inscrever aí no canal, se você ainda não é inscrito, aquele inscritão que já é Mangalático, adianta o like para dar uma fortalecida. Hoje vamos falar de Silvers Rayleigh, uma das figuras mais emblemáticas e poderosas de One Piece. Para mim, lógico, ao lado do vovô Garp, faz parte do panteão de lendas mais poderosos dos mares de One Piece. Com 78 anos de idade, Rayleigh atualmente é mecânico de revestimento de barcos no arquipélago de Shaboud, mas antes disso ele foi o primeiro imediato e braço direito do maior de todos os piratas, Gol de Roger. Sua história épica remonta a muitos anos, sua primeira aparição no mangá foi no capítulo 19, durante um flashback de Buggy, o palhaço, onde ele se lembra de uma discussão com Shanks, o ruivo. Incrivelmente, não sabíamos que aquele conversa onde Buggy e Shanks tinham uma discussão relativamente engraçada sobre onde era mais frio, o polo norte ou o polo sul, e aquele sujeito que bateu nos dois para que parassem de discutir, eram respectivamente o navio de Gol de Roger e o sujeito, ninguém mais, ninguém menos, que Silvers Rayleigh. Quando Shanks e Buggy foram confirmados pela primeira vez fazer parte da tripulação de Gol de Roger, um fã perguntou a Oda em um SBS se o homem que repreendeu eles era um capitão subordinado. A Roger comandou um navio que estavam navegando ou alguém de alto escalão de sua tripulação. Sem revelar o nome de Rayleigh na época, Oda respondeu que este homem era ninguém mais, ninguém menos, que seu primeiro companheiro, o primeiro companheiro de Gol de Roger. Oda também afirmou em sua resposta que desde que ele havia criado esse fato, desde o início da trama, ele avisou a Toei Animation, que quando eles adaptassem o flashback de Buggy para o anime, Buggy e Shanks não deveriam se referir nunca a Rayleigh como capitão durante o anime. Por esses pontos que eu costumo dizer que nada em One Piece é colocado ao acaso. Tivemos a volta dele quase 500 capítulos depois e aqui é onde a sua história começa a tomar forma e a sua lenda começa a ser ouvida. A origem de Rayleigh pode dizer algumas coisas bem legais. Na inspiração para o seu nome de piratas reais temos Long John Silver, o pirata e principal antagonista do livro A Ilha do Tesouro e Sir Walter Rayleigh, um explorador e corsário britânico. E também mantendo a fascinante trivialidade de nomes de metais no nome da tripulação de Gol de Roger. Temos Gold, o ouro, silvers, prata e scoper gaban que seria algo referente a copper, uma referência ao cobre, um componente do bronze. Mas a maior referência que gosto para a origem de seu nome e inclusive pode nos dizer algo sobre a sua alcunha é o termo chamado dispersão de Rayleigh, que basicamente é o termo para a dispersão da luz. Um bom exemplo, a dispersão de Rayleigh na luz solar através da atmosfera, ela é a principal raiz pela qual o nosso céu é azul. Ou aquele avermelhado do céu no pôr do sol, aquilo é a luz sendo dispersada, aquilo é a dispersão de Rayleigh. Eu sei que você lembrou agora de um certo embate de Rayleigh envolvendo dispersão de luz. Apesar da alcunha rei das trevas, a primeira impressão que temos de Rayleigh é de uma pessoa bem simples, casual e divertida. Muito parecida e com o seu capitão, Gold Roger deveria ter sido. No passado ele foi mostrado parecendo mais intolerável para as palhaçadas dos membros mais jovens e assumindo um cargo de disciplinador da tripulação. Em um flashback podemos ver como Roger recrutou ele para a sua tripulação. Um Roger ainda jovem e usando um chapéu de palha, diz a Rayleigh que o destino escreveu as linhas para aquele encontro entre ambos e pergunta se ele quer virar o mundo de cabeça para baixo. Silversky acha engraçado a empolgação de Roger, diz que sua casa foi queimada e agora ele vive naquele barco que ele havia roubado. Esse ponto de sua casa ter sido queimada pode nos dar alguns indícios do porquê da sua alcunha de rei das trevas e pode fazer algumas ligações bem interessantes. Pois com certeza a alcunha de Rayleigh é um dos pontos que mais levantam teorias e dúvidas em todos os fãs. Um termo japonês sempre utilizado no nome de Rayleigh é Meio, ou que significa Dark ou Shadow King, basicamente o rei das trevas. Ele é usado em muitos mangás e animes de luta ou esportes para descrever reis sem a coroa. Aqui abre algumas margens possíveis do porquê esse termo de um rei sem a coroa. Pode ser que ele é o maior de todos os usuários de Haki, se lembrem que Haki do armamento deixa aquela impressão de algo negro nos membros do usuário. Mesmo assim pode ser que ele evoluiu até certo ponto de se tornar o maior de todos, a ponto de ser chamado de rei. Outra possibilidade, ser um rei sem um reino. Sua casa foi queimada e não sabemos o real motivo. Um rei sem reino é literalmente um rei sem a coroa. Também implica que Rayleigh, se não fosse por seu capitão Gold Roger, poderia ter sido o rei dos piratas. Portanto, em termos de poder, podemos ver que ele deveria estar perto, próximo ou mesmo igual a Roger. Algumas pessoas acreditam que ele tem um Haki do conquistador tão poderoso que pode criar uma aura negra em volta dele. Talvez por isso venha a alcunha de o rei das trevas, o que seria uma coisa bem legal de se ver. Mas ainda não tivemos nenhum tipo de confirmação. Uma das teorias que os fãs mais gostam é a de Rayleigh ser a sombra de Roger. Roger era extrovertido e alegre, muito parecido com o que Luffy é hoje. E Rayleigh seria o cara mais sério, aquele que lidou com tudo que era necessário. Vimos ele cuidando da discussão de Shanks e Buggy. Então ele era, em essência, o rei das trevas para que Roger pudesse ser o verdadeiro rei dos piratas. Roger teria que estar livre para ser o homem extrovertido e descuidado que ele era. Enquanto Rayleigh estava sendo ali a voz da razão para a tripulação. Outra ideia semelhante é essa que Rayleigh tem uma conexão talvez com o submundo. Afinal, ele é um homem que aproveitou a oportunidade de Shaboud para virar um mecânico de revestimento. Afim de ter negócios para si mesmo. Ele poderia ser talvez o rei das trevas do submundo. Se lembrem também da dispersão de Rayleigh. Bem, se ele é o homem que dispersa a luz, muito parecido com o que fez ali com o almirante Kizaru, pode ser aí como resultado o oposto, o adversário da luz, o rei das trevas. Também pode ser isso a origem de sua alcunha. Rayleigh tem um relacionamento com Shaq. Isso foi confirmado em um SBS, onde o termo Kyodo utilizou para ambos é um termo para alguém do mesmo lar. Vale o destaque para a cena em que ele havia desaparecido durante nada mais, nada menos que seis meses. No entanto, ela não estava preocupada porque sabia do que Rayleigh era capaz. Após a reunião com Luffy, ela informou dos outros piratas que estavam ali junto deles. Os Supernovas, que chegaram na ilha em torno do mesmo tempo. E ela afirma que Silvers é 100 vezes mais forte que qualquer um dos 11 Supernovas. O que é muita coisa. Após Silvers se deixar capturar para ser levado a uma casa de leilão em Shaboud e acabar com aquele lugar, inclusive também roubar o lugar, temos uma cena até engraçada de Garp dando risada quando foi informado por um marinheiro que Silvers Rayleigh tinha sido capturado. Garp acha hilário e diz que seus homens não devem de forma alguma confrontar ele. Sem preparação adequada, a marinha iria perder uma força militar inimaginável. E após uma entrada magnífica apagando todos com o seu haki, ele aceita revestir o barco do Chapéu de Palha. Ele também ajudou os piratas do Chapéu de Palha contra o almirante Kizaru. E ele faz isso com uma certa tranquilidade, mesmo reclamando do peso de sua idade. Destaque que em momento algum vemos o tom negro de haki de armamento quando ele luta. Alguns acham que o nível de Silvers está fora da compreensão. E com isso, durante o Timeskip, ele treina Luffy a despertar e controlar o seu haki. Luffy vem aprimorando isso até os arcos atuais. Bom, Rayleigh é um inimigo natural e jurado do governo mundial. Ele é uma das poucas pessoas que conhecem a verdadeira história. Ele estava disposto a contar a Nico Robin sobre o século perdido, mas foi interrompido por ela. O governo considera essas pessoas como uma grande ameaça. No passado, Rayleigh junto com outros piratas Roger encontrou vários marinheiros, especialmente Monkey D. Garb. O fato de que ele era um membro da tripulação pirata mais forte fez dele um inimigo formidável dos marinheiros. Quando Rayleigh lutou contra Kizaru, disse-lhe para se livrar do seu cartaz de procurado. Com isso, ele poderia ter uma aposentadoria tranquila. Isso significa que Rayleigh tem uma recompensa ainda ativa. A quantidade não foi revelada, mas o valor deve variar entre o dobro ou o triplo dos yoncos, com certeza. Como um membro dos piratas do Roger, Rayleigh fez uma rivalidade incrível também com os piratas do Barba Branca. Rayleigh tinha um grande respeito por Edward Newgate e até mesmo chegou a derramar lágrimas pela morte do vovô no auge da batalha de Marineford. Em sua batalha contra o almirante Kizaru, Rayleigh admitiu que ele já não era tão jovem como ele costumava ser e podia se cansar em batalha. Isso pode significar que quando ele estava no auge de sua força, ele pode ter sido ainda mais forte do que os almirantes. Mesmo assim, quem não se lembra de Kizaru perguntando se alguém já foi chutado na velocidade da luz. Ainda assim, Silvers interceptou o chute que provavelmente mataria Zoro. Um outro vislumbre de sua força também é visto quando ele elimina o colar escravo de Kamey e joga-o antes que ele pudesse causar a sua autodestruição. Ele também tem uma grande quantidade de resistência, foi capaz de nadar até Amazon Lily, além de ter que matar um rei do mar como se fosse brincadeira, praticamente nada. Sua habilidade para nadar também definitivamente mostra que a sua força é natural e não baseia-se em uma fruta do diabo. Silvers Rayleigh é mais um dentre tantos personagens carismáticos e misteriosos de One Piece. Seus ensinamentos para Luffy são a chave para o seu fortalecimento. O Rei das Trevas ainda causa medo quando entonam seu nome ou sua alcunha. Dentre as poucas cenas com ele, seu carisma é o que mais atrai e a sua amizade com Roger era extremamente verdadeira. Como ele mesmo disse, para um homem que estava prestes a morrer, títulos são insignificantes, mas Roger estava feliz. Ele era um homem que amava fazer qualquer coisa intensamente. Ele era sempre igual, seja em lutas ou em festas. Ele se divertia muito com seus planos, mesmo sabendo que não havia futuro pela frente. Aos poucos, os piratas do Roger, sob as ordens de seu capitão, secretamente foram dispensados. Todos nós nos separamos, um após o outro, desaparecendo. Os companheiros que arriscaram a vida conosco, não sei onde estão ou o que estão fazendo agora. E então, um ano após nossa separação, Roger se entregou e foi preso. E na cidade onde ele nasceu, em Log Town, sua execução foi anunciada. Naquele dia, naquela praça, ainda novos, muitos piratas hoje famosos estavam lá assistindo. O mundo inteiro prestava atenção na execução do rei dos piratas. Mas eu, eu não fui. E essas foram as últimas palavras dele para mim. Tenho certeza que o governo mundial e a Maria ficaram surpresos. Servindo de exemplo, planejaram a sua execução que daria fim aos piratas. Mas as poucas palavras de Roger, à beira da morte, abriram as cortinas para uma nova era. Nunca houve um dia em que rimos tanto, ou que choramos tanto. Ele era o meu capitão e um grande homem. Mas ele era, acima de tudo, o meu melhor amigo. E essa história de Silver's Rayleigh, o rei das trevas, que personagem magnífico, fantástico. Como eu disse, One Piece tem um personagem fantástico para cada virada de página. Silver's Rayleigh, mesmo aparecendo tão pouco, nos deixa com esse ar de mistério. E essa aura lendária de poder incrível, que faz você gostar do personagem no primeiro momento, na primeira conversa, na primeira aparição. E essa é a história deles. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Eu estou adorando fazer esses vídeos. Eu espero que vocês gostem, assim como eu gostei. Porque é de coração mesmo. Eu me emociono pegando alguns trechos do anime e colocando aqui para vocês, ou escrevendo esse roteiro. Tá bom? Então se você gostou, manda aquele like, compartilha com os amigos. Chame ele aqui para o canal, porque é de vocês. Fiquem ligados. Quem será o próximo e quem será? Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.